Bom dia, bom dia, Gires! Feliz Natal é dia 24! Eu ponderei bastante se fazia este vídeo ou não, eu sempre quis fazer, mas sempre achei que era muito invasivo à minha família, mas este ano deixei de querer saber, basicamente, e portanto vou fazer um vlog de Natal! Acordei cedo, aka, ao meio-dia e meia, estive a arrumar o quarto, a dar um jeitito, e entretanto o meu irmão, desculpe para quem não sabe, o meu irmão vive em Inglaterra, esse o motivo de ir tantas vezes em Inglaterra, e ele chegou hoje, está agora a almoçar, ainda não está cá, mas pronto, estou mega entusiasmada, vou agora entretanto começar a arranjar-me, tomar banho, maculhar-me cenas, porque aqui a bocado tenho de sair de casa. Estou mega despenteada, mas pronto, eu este ano comprei mesmo assim, tipo, eu comprei os meus presentes, que eu vou oferecer de Natal, mega orgulhosa, não sei, mas pronto, já os separei, estou aqui todos dentro deste saco, para daqui a bocado dar para casa da minha avó. É Natal, mas a Flores é que eu tenho que precisar de trabalhar, portanto, acabei de pôr o último vlog no YouTube, de editar uma publicidade, tenho que pôr o dia 26, e de editar um TikTok que tenho que pôr hoje, e que gravei há bocado, mas está tudo, já está tudo feio. Portanto, agora eu vou tomar banho e arranjar-vos. O meu vestidito vai ser este, olha, da Brownie, é assim um bocadinho curtinho, mas está tudo bem, ele é assim verde, tem branco e umas coisinhas douradas, é meme, meme, meme giro. Estou prontíssima, tenho que levar como toda, porque tenho algumas coisas para trás, para despertar, está uma gritaria, parece que estou, sei lá onde, mas pronto, bora. Deixe-te cuidado com os meus olhos. Está bem? Estás a gostar? A adorar. Minha maquiladora. Minha maquiladora. Sorri, Nana. Caetana, Caetana, sorria. Nana. Pagina. Ah, linda. Boa! Bom dia, bom dia, gires. Dia 25, Feliz Natal. Vou-vos mostrar o outfit, que já estou mais ou menos vestida. O vestido está todo molhado, mas é por causa do cabelo molhado, já vou secar. Pronto, mesmo dia 25 é sinónimo de ir de tipo mais bem vestido, portanto, assim, este vestido com estas rachas. Lindo morrer, ele é da Máxim Douti, ontem eu usei o Douti era da Brownie. Depois vou levar os meus bebezinhos novos, os meus golpes de negocio e estes ténis são a coisa mais confortável de sempre, mas não interessa porque são lindos. E eu até tinha pensado de ir mais na vibe de dourado, porque eu gosto mais de ver dourado com estes adultos escuros. Mas com este vestido, os ténis, aliás, têm-me prateado, não sei. Ok, então já estou pronta. Isto parece que eu estou com muita macronagem e me estás atentilada, eu tenho. Se eu iria apanhar o cabelo, fiz, calma, já vos mostro. Pronto, estou assim, com os gols de negocio, como já havia mostrado, vou com aquele casaco azul. Só que ele evito, eu acho que não fica nada bem, porque eu estou de prateado e ela é do condorado nas alças. E eu, na verdade, acho que não tenho uma mala com prateado, o que é estúpido, porque é a mala que eu mais uso, tipo, a cor que eu mais uso. Quer dizer, tenho a da Zadig, mas está estragada, estraguei a mala da Zadig. Portanto, não sei como é que vou fazer. Ok, estou mesmo, literalmente, a ter uma crise por causa de malas. Imaginem, esta eu acho que fica bem, porque é azul, só que minha mãe diz que é muito vómito de azul, porque exatamente é azul. Pá, isto tem prateado, isto tem dourado, tem tudo dourado. Ok, acho que estou decidida, acho que vou variar está aqui, assim, da furla. Minha genele também é dourado, mas é, tipo, um dourado mais soft e abejo. Portanto, ai, eu acho que fica mais ou menos aceitável. Entretanto, já são, tipo, duas, quer dizer, não tanto, mas é, tipo, uma e tal. Já me está toda a gente a ligar, tenho de despejar. Mostra o outfit, mãe. Gira! Mostra a mala! Uau! 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 É, portanto, bolo, mousse e a rojo, que é a caça da minha mistura Não, 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 vai buscar Não achamos, não, elas põem isso, vai mesmo Oh meu Deus, não sei o que é que tá escrito Deixa eu ver Oh meu Deus, é... Continua Por ali, escolher um pouco Por o tabuleiro, se diz o lixo, o pior é o lixo você acha que você gosta? uma tata, por um garimbo, quer ir embora no seu e-bloque, escrever vai aprender mostra vou te mostrar uau, tão gira eu vou te fechar eu tô na express que vão me fazer ver então, não estava a dizer olá olááaa já desce olá 10 dias já está chegando ainda mais Vamos lá. 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 Vamos lá.